E o ator Daniel Radcliffe vai participar de um episódio da última temporada de Unbreakable Kim Schmidt Nova imagem com o ator Joaquim Phoenix fazendo maquiagem para o filme Coringa Hellbilly L.J. é um novo filme da Netflix E o ator de Stranger Things vai apresentar um programa de pegadinhas para a Netflix no NerdSail de hoje E antes de contar para vocês quais são as notícias de hoje Eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações Assim todos vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo E o ator Gaten Matarazzo, o intérprete de Dustin vai apresentar um programa de pegadinhas para a Netflix O programa que terá 8 episódios vai se chamar Prank Encounters E ele vai trazer várias pessoas comuns entrando em situações extremamente divertidas Esse programa vai trazer câmeras escondidas que vai mostrar pessoas que estão em seu primeiro dia de trabalho Mas a nova atividade das pessoas vai provar que tudo será um grande pesadelo Ainda não há previsão de lançamento para Prank Encounters Assim que eu souber de maiores informações eu conto para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo E Hellbilly Illidan será o novo filme da Netflix Segundo noticiado pela Verity para integrar o elenco desse novo filme Foram contratados os atores Freda Pinto, Paul Hopkins e Owen Astalos O filme vai trazer uma exploração moderna do sonho americano E vai contar a história de três gerações de uma família contada pelo membro mais novo do núcleo Um estudante direito de Ayo que é forçado a voltar para sua terra natal Ainda não há previsão de lançamento para o filme Hillbilly Energy Assim que eu souber eu conto para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo E foram divulgadas as primeiras imagens do novo anime da Netflix chamado Eden A trama do anime vai se passar em um futuro distante Em um mundo que tem sido habitado somente por robôs há séculos Já que os criadores humanos foram totalmente extintos A maioria dos robôs vivem na metrópole mecânica chamada Eden 3 Que sequer acreditam que humanos algum dia realmente existiram Mas um dia dois robôs agrícolas irão esbarrar em uma câmera criogênica que contém uma garotinha humana Em um mundo que não está pronto para se reintegrar com humanos Esses dois agora decidem criar essa jovem criança chamada Sarah em segredo O anime Eden terá quatro episódios de 22 minutos Mas ainda segue sem a previsão de lançamento na Netflix E foi divulgada uma nova foto do ator Joaquim Phoenix fazendo a sua maquiagem para o filme Coringa A foto foi compartilhada no Instagram do diretor Dodd Phillips E lá podemos ver o ator fazendo a sua maquiagem O comediante falido Arthur Fleck encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City Desconsiderado pela sociedade, Fleck começa a ficar louco E se transforma num criminoso conhecido como Coringa O filme Coringa vai chegar nos cinemas aqui no Brasil no dia 4 de outubro E o ator Daniel Radcliffe, conhecido pelo seu papel de Harry Potter Vai participar da última temporada da série Unbreakable Kimmy Segundo The Hollywood Reporter, o ator vai apresentar o episódio interativo Que fará parte dessa última temporada da série Segundo a descrição da Netflix, esse episódio vai ser a maior aventura de Kimmy até agora E tudo isso vai incluir explosões, um hambúrguer dançarino, um casamento, batalhas de robôs E a volta de John Hamm como reverendo Richard Wayne e Gary Wayne O episódio interativo de Unbreakable Kimmy Schmidt deve chegar na Netflix somente em 2020 E essas foram as notícias do NerdSail de hoje, pessoal Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal Clique no sininho para receber as nossas notificações E não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube